Alô, boa tarde a todos, vamos iniciar essa terceira atividade do Setembro Verde, deixa eu dar alguns avisos, algumas lembranças para quem veio ontem, vai escutar a mesma coisa, para quem está vindo pela primeira vez, vai ser novidade. Então, é para lembrar que esse é o segundo ano consecutivo que a gente apresenta, que a gente faz esse movimento do Setembro Verde, que é um movimento de inclusão. Todas as palestras envolvidas, todas as discussões, elas estão disponíveis no YouTube. Então, quem não puder, vocês comuniquem às pessoas, quem não puder assistir, quem não esteve aqui, pode ver posteriormente pelo YouTube. Nós tivemos este ano, no dia 12, um colóquio Autismo e Inclusão, construindo pontes para o pertencimento do professor Guilherme de Almeida, da Unicamp. O interessante dessa palestra é que esse pesquisador, ele é autista também, ele falando de uma característica que ele tem. Ontem, dia 18, nós fizemos o lançamento do livro em braile do professor Scheller, Ciência para o Brasil. A gente, ano passado, lançou o livro e esse ano a gente está lançando a versão em braile que está aqui. Essas capas amarelas não é para levar. Tem vários exemplares. É porque um livro se transformou em seis fascículos. Está certo? Ontem, algumas pessoas acharam que estava sendo distribuído e não erram. A gente tem o livro em tinta, quem tiver interesse, nós temos esse livro ainda para doar. E hoje, para encerrar as atividades aqui dentro, a gente tem uma roda de debate, cujo tema é o processo de inclusão é complexo e demanda envolvimento e compromisso por parte das instituições de pesquisa. Basicamente, é discutir como um instituto, como CBPF, um instituto de pesquisa, em particular de física, que somos nós, como é que a gente lida com isso, com essa inclusão? Quais são as nossas dificuldades? Para nós, é um grande aprendizado. Nós temos dificuldades até nas palavras, na maneira de agir, com esse sentido de inclusão. Então, para nós, eu peço desculpas se a gente cometeu alguma gafe. Ontem, alguém me disse, falou assim, Nilton, parabéns, você não cometeu nenhuma gafe. Eu falei, tá legal, obrigado. Talvez porque eu tenha falado menos ontem, mas então eu já peço desculpas, mas o objetivo é sempre aprender. A gente tem orientação da nossa direção de investir e de desenvolver atividades neste sentido. Então, hoje, a gente aqui, a nossa mediadora vai ser a Rita Grego. Ela é pedagoga especialista em transtornos globais de desenvolvimento. É atriz e produtora cultural. Que legal. tem também a professora Patrícia Luísa Ferreira Rezende, Eduínes, a Janaína Candeias, assistente social à Pai Rio. Oi. O Biratã Assis, que é coordenador na Pai Rio. Professora Geni Pinto de Abreu, professor Alex Fraga Rocha do IBC, professora Wagner da Cruz do IBC também. São todos bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. O IBC já é nosso parceiro já de outras datas e a gente, o INES, a gente começou a colaborar esse ano, assim como a Pai. Eu espero que seja um relacionamento profícuo, que dê vários frutos e que a gente continue nessa jornada. Então, eu vou passar agora para a Rita e ela vai comandar essa roda de debate. Está legal? Muito obrigada, professor. Boa tarde. Antes de tudo, eu vou me descrever rapidamente. Meu nome é Rita Grego, mulher, branca, cabelos cacheados, vermelhos. Estou com o vestido comprido, estampado, mais para o tom de verde. Queria dar boas-vindas, agradecer o convite, dar boas-vindas para todos aqui os meus companheiros aqui da roda. E eu não vou comandar nada. A gente vai fazer disso daqui uma tarde de troca, de reflexão, de aprendizado mútuo, porque é muito importante essa iniciativa do CBPF em trazer esse tema, a gente falar sobre a inclusão. Brevemente, eu vou pedir para vocês, nesse primeiro momento, fazer uma apresentação, falar da experiência de vocês, experiência profissional, como é o trabalho, onde é o trabalho de vocês, a atuação de vocês na inclusão. Bom, como o professor falou, eu sou pedagoga, especialista em transtornos globais do desenvolvimento, atriz. E acho que as duas profissões, elas começaram na minha vida, acho que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que eu me formei lá atrás, em formação de professores, lá no ensino médio, que eu iniciei minha carreira na educação, eu também iniciei minha carreira na arte, especificamente no teatro. E as duas coisas que me apaixonam nas duas carreiras, mas eu sigo apaixonadamente as duas, atuo intensamente, apaixonadamente nas duas carreiras até hoje, é o fato de trabalhar com gente, de trabalhar com ser humano. Não me via nunca nada contra, mas eu nunca me vi sentada, carimbando papel num serviço muito burocrático. Então, trabalhar com gente, aprendizado, a diversidade das pessoas, para mim é fundamental. E acho que, profissionalmente, eu comecei na inclusão lá em 1999, quando eu cheguei aqui no Rio para também fazer escola de teatro. Só que eu falo que a inclusão na minha vida começou muito antes disso. Eu gosto de contar essa história, porque não para romantizar, mas para exemplificar o quanto a luta pela inclusão é antiga. A gente agora está tendo uma organização, a gente tem leis, mas a luta vem de muito antes. Eu fui criada com menino autista, a gente era vizinho, muro com muro, hoje um homem autista. E foi o meu primeiro papel de mediadora, vamos dizer assim. Eu trabalhei durante muito tempo como mediadora em sala de aula, mais de 10 anos. Hoje em dia eu atuo ainda na inclusão, mas de uma outra forma, como supervisão de mediação, trabalho atendendo, fazendo estimulação pedagógica domiciliar. Mas lá atrás, lá em Cabo Frio, da década de 80, esse meu amigo autista, em que as pessoas não estava tudo ainda muito para ser desbravado e descoberto. Eu penso hoje, volto ao passado e vejo a luta da mãe dele, a luta dele para se inserir na escola, mais tarde na universidade, depois no mercado de trabalho. E a minha convivência com ele, a minha amizade com ele, com certeza forja a minha atuação profissional hoje. Então, eu até escrevi um livro contando a nossa história, um livro infantil, Memórias de Elefante Azul, contando essa história. E, enfim, a inclusão, ela precisa ser o tempo inteiro debatida. A gente precisa falar, trocar, e esse espaço aqui é muito importante. Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Geni. Boa tarde. Eu sou Geni, eu sou professora de braile aqui do IBC. Eu sou cega desde que nasci, né? E a minha formação é letras. E eu tenho uma pós-graduação em letramento e alfabetização. E estou concluindo, no finalzinho, né? Defendo o dia 5, o mestrado no IFRJ em Educação Profissional e Tecnológica. Eu trabalho no município, em Duque de Caxias, né? Com... na educação de jovens e adultos. E trabalho no IBC. No IBC eu trabalho especificamente com o sistema braile. Aí eu trabalho com os cursos, com as formações, né? Eu trabalho mais com a formação de profissionais. Nós temos vários cursos, que são alguns dentro do IBC. E esses cursos também vão para outras cidades, outros estados. E eu trabalho nesses cursos, dentro e fora do IBC. Também trabalho com o ensino médio, com o curso técnico, que a gente tem lá, de revisão de textos braile. E trabalho com a revisão de textos braile, com o pessoal que produziu esse livro braile, né? Eu sou coordenadora desse grupo. E também faço consultoria com adaptação. Tudo que é voltado a braile dentro do IBC, eu geralmente estou envolvida. E produzir braile, quando eu fiz concurso para o IBC, a minha ideia, eu fiz concurso para o IBC pensando em trabalhar com adulto, com a reabilitação, que é um público que perde, geralmente perde a visão a partir dos 16, 17 anos e vai para o IBC para fazer toda a capacitação, para reaprender praticamente tudo, né? Porque normalmente, quando a pessoa perde a visão, ela precisa aprender quase tudo novamente, né? E aí eu queria, eu já tinha trabalhado um período com esse grupo e eu queria muito trabalhar com esse grupo, porque eu tinha descoberto que era tudo que eu queria, né? Que eu gostava muito, me fez muito bem, eu aprendi muito e aí eu queria trabalhar com eles. Mas aí, a gente sempre tem uma surpresa, né? Quando eu fui chamada, eu fui selecionada para trabalhar no departamento que produz material especializado. E aí, dentre esses materiais, a gente produz os materiais em braile. E aí, no início, claro, a gente fica naquela, ah, não é isso que eu quero, né? Mas hoje, eu vejo que eu aprendi muito e eu tenho menos contato com aluno do que eu teria se eu tivesse ido especificamente para o outro departamento. Porém, eu participo da produção de inúmeros materiais que vão para essas pessoas que vão para o Brasil inteiro e alguns para fora do Brasil. Então, eu me realizei também. Então, foi um desafio, eu aprendi muito e hoje eu me sinto muito satisfeita. Cada obra que a gente conclui é um presente, né? E eu digo que produzir braile é como produzir uma obra de arte. Porque você pega um material que, às vezes, esse daqui nem foi tão complicado, porque esse daqui era mais texto, né? Foi até um material grande que a gente conseguiu fazer num tempo pequeno. Porque a gente conseguiu fazê-lo em três meses, mas ele era muito texto. Então, mas materiais que tem muitas imagens, às vezes a gente pensa assim, meu Deus, como a gente vai conseguir fazer esse aqui? Porque, às vezes, são imagens difíceis de serem trabalhadas. Às vezes, nem a galera que enxerga compreende todas as imagens, né? E quando a gente conclui, é como se a gente estivesse concluindo uma obra de arte e colocando mais um material na mão de tantas pessoas. De pessoas que, muitas vezes, a gente nem conhece. A maioria das vezes, né? Porque o nosso material vai para o Brasil inteiro e as nossas revistas vão para fora do Brasil. Então, a maioria dos nossos usuários, a gente não tem contato. Mas a gente se sente muito realizado com cada página que a gente produz. E acho que... Bom, é isso. Boa tarde. Bom, eu sou o professor Wagner. A minha formação é em Física. Tenho mestrado na Engenharia Elétrica, doutorado também na Engenharia Elétrica. E eu estou atuando no IBC desde 2013, desde que eu passei no concurso para o IBC. Antes do IBC, eu tive uma experiência na rede estadual durante quatro anos. E há mais ou menos quase dez anos eu estou no IBC. Ingressei inicialmente no mesmo setor que o Alex atua hoje, que é um setor mais direcionado para a produção de material didático especializado. E aí eu fiquei algum tempo lá. E quando a gente abriu o nosso departamento de pesquisa e pós-graduação, eu acabei indo para esse departamento para contribuir com a elaboração do curso de mestrado, que a gente iria iniciar lá na época. E aí eu fiz parte dessa equipe que conduziu esse processo para a aprovação do curso de mestrado, que é o curso de mestrado em ensino na temática da deficiência visual, que a gente está atuando hoje. Além de estar atuando nesse curso, eu atuo ainda também como professor do ensino básico lá no IBC. E a gente tem desenvolvido ao longo desse tempo alguns materiais, como o Alex vai mostrar daqui a pouco, materiais táteis que são distribuídos por todo o Brasil, inclusive no exterior, para alguns países de língua portuguesa. E dentro do curso, dentro da pós-graduação, eu tenho orientado algumas pesquisas mais direcionadas para a questão multissensorial, para explorar além do tato, além da visão, que são normalmente muito exploradas para pessoas cegas, mas a gente também tenta explorar audição, produtos que têm alguma tecnologia agregada, que envolva também a inserção de audição, tato, paladar, e que possa trazer algum ganho educacional para esses alunos. E a gente tem atuado nesse processo desde 2020, que eu tenho atuado, e eu tenho uma disciplina, atuo numa disciplina chamada Inserção de Tecnologias em Produtos Educacionais. E assim, tem surtido efeitos, apesar da falta de recursos, que a gente sabe, são muito escassos recursos para a gente trabalhar, mas a gente tem conseguido, apesar disso, vencer essas dificuldades, e tem conseguido resultados bem satisfatórios para o que a gente tem para trabalhar. Recentemente, a gente teve uma aluna, a minha aluna defendeu o mestrado dela, e o produto que ela desenvolveu era bem interessante, porque era um produto voltado para o laboratório de química, que permite que as pessoas com deficiência visual possam manusear vidrarias em laboratórios de química, e inclusive verificar níveis de líquidos. Então, é um produto que a gente desenvolveu com um recurso muito básico, que foi o Arduino, que é uma placa prototipadora bem baratinha, para a realidade no Brasil, é um preço bem tranquilo. E a gente desenvolveu esse produto, e ela acabou de defender, e a dissertação dela já está, em breve, já está saindo no site do IBC. Mas, assim, é algo que está bem no início ainda, o nosso curso começou lá em 2021, e agora a gente está começando as primeiras defesas lá dentro do IBC. Então, a pesquisa dentro do IBC, ela ainda é muito inicial, nesse aspecto da pós-graduação. É claro que a pesquisa já existia em outros aspectos, mas, assim, uma pesquisa mais institucionalizada, mais direcionada, dentro da pós-graduação, ela é bem inicial, ela começou mais recentemente. E a gente tem tentado avançar nesse processo, apesar de todos os pesares, a gente tem conseguido avançar um pouco. Boa tarde, meu nome é Alex. Eu sou professor de Física, trabalho no Departamento de Produção de Material Especializado. Entrei no IBC em 2014, fui alocado desse departamento, e até hoje estou lá. São nove anos, praticamente, que eu estou no Departamento de Produção de Material Didático. E também me formei em Engenharia Mecânica, e hoje eu faço no IBC, ministro curso junto com a professora de Química, curso de produção de material didático. O Wagner trabalha na parte da pós-graduação, eu trabalho na confecção de materiais de nível de ensino médio e ensino fundamental. Mas toda a prática, toda a técnica de texturização desses cadernos são utilizadas também em materiais de nível superior. Eu trouxe até aqui alguns exemplares, de alguns materiais que a gente produziu lá. Tem dois até cadernos que, na época que ele trabalhou junto comigo, ele produziu também, para vocês depois verem como é que é o produto. Eu trabalho, na verdade, assim, eu começo do zero o material, eu não faço a adaptação do material já pronto. Eu começo do zero o material, faço toda a parte escrita, depois passo para o braile, agora já tem pessoas que fazem essa parte do braile para mim. E tem máquinas, para não perder muito tempo. Mas a texturização é toda manual. Então, a minha contribuição no IBC, nas aulas dos alunos do ensino médio, ensino fundamental, e na produção de material didático, e também na administração de cursos para quem quiser aprender a produzir material didático também. São dois cursos que tem por ano no IBC, para quem quiser se inscrever, se quiser aprender a produzir material didático também, para deficiência visual. Tem dois cursos por ano lá. E eu sou um dos professores que ministram esse curso. E é isso aí. Maravilha. Agora vamos para o lado de cá. Professora, por favor. Olá, boa tarde a todos, a todas. Boa tarde. Vou apresentar o sinal de boa tarde. É esse aqui, boa tarde. Vamos, pessoal, vamos fazendo. Boa tarde. Isso. Então, esse é o meu sinal. Meu nome é Patrícia. Eu sou surda. E quando eu tinha um ano de idade, perdi a audição devido à meningite. Mas eu sinto como se eu tivesse nascido surda. Perdão, vou me autodescrever antes. Eu sou uma mulher branca. Um pouco gordinha. Só um pouco. Tenho vitiligo. Tenho cabelo curto na altura do ombro. Tá castanho escuro. E tá preso um pouco pra trás, com uma presilha no meio. Tô com as unhas vermelhas e um vestido bege. E uso um sapato preto. Então, feito a minha autodescrição. Preciso de mais algum detalhe pra autodescrição? Ou tá bom? Então tá. Bom, sou surda de nascença. Não tenho memória auditiva. Pelo menos eu não me recordo. Então, devido à meningite, foi descoberto a minha surdez. E, desde pequena, eu procurava a minha avó. Quando minha avó chegava do trabalho, ela tava sempre assoviando e eu já sabia que era ela e ia lá. Mas, ela ia fazendo as coisas e não percebia que eu era surda. Mas, enfim, aí quando eu fui ao médico, aí foi diagnosticada a minha surdez. Cresci numa família de ouvintes. Então, eu tinha pouco contato com a língua de sinais. Eram mais sinais caseiros que a gente organizava em casa mesmo. E, por exemplo, minhas tias, minha mãe, eram professoras, pedagogas, eram professoras de língua portuguesa. Então, eu sempre tive contato com a leitura e com a escrita desde pequena. E eu comecei a usar a língua de sinais com 21 anos de idade, então, com atraso linguístico. A minha língua de sinais, eu sempre fui bilíngue, então, aprendi a língua portuguesa escrita e também a língua de sinais. E, obviamente, a minha língua de sinais alavancou depois que eu comecei esse contato. Então, com 21 anos de idade, eu comecei a ter contato com a comunidade surda, com a minha comunidade linguística, uma comunidade linguística. E eu agradeço a isso, ao meu desenvolvimento como pessoa, porque dentro da comunidade é que eu tive contato com outros surdos e aí foi ali que eu comecei a ter o desejo de ser pedagoga já há 23 anos, já estamos velhos, 23 anos já de formada e passei no concurso para ser pedagoga numa escola de surdos, uma escola bilingüe e eu passei em um outro concurso como analista educacional na Secretaria de Educação de Minas Gerais. Bom, e aí foi passando o tempo, eu passei também no meu doutorado na UFSC, foi em já 13 anos que eu me formei como doutora, então já estou ficando muito velha, deixa eu parar de falar de datas, então me formei no doutorado e no meu doutorado eu falei sobre o empante coclear e o sujeito surdo, é sobre isso, a minha tese, e passei no concurso da UFSC também, nesse período que estava sendo criado o Letras Libras, que foi o primeiro curso de Letras Libras das universidades aqui brasileiras e também na América do Sul, porque lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, eles perceberam que aqui existia esse curso de nível superior e lá não tinha, só existia curso básico, e aqui no Brasil foi criado um curso de nível superior com essa formação bacharelado e licenciatura e eu pedi transferência, eu pedi transferência para o INIS e estou lá já faz 10 anos que eu trabalho no INIS e lá é onde eu me sinto realizada porque lá tem o curso de pedagogia focado para os surdos, então é um curso com foco no bilinguismo eu já ministrei diversas disciplinas lá, então literatura surda, políticas públicas, Libras, enfim, várias disciplinas que eu ministro e ano passado eu terminei o meu pós-doutorado na Unicamp e lá eu falei sobre epistemicídio e políticas públicas para a educação de surdos porque a gente sabe que há uma problemática na política educacional brasileira para os surdos e isso é muito grave porque a evasão de surdos é muito grande então, por exemplo, quando eu fui pesquisar os dados por exemplo, no Inep eles falam não sei se vocês sabem mas no EJA a educação de jovens e adultos a matrícula do muitos ouvintes se matriculam no EJA e já os surdos só 40% da população surda se matricula no EJA e aí por que será que só 40% sendo que disso ainda tem grande evasão a gente sabe que tem a questão da idade que eles não estão lá na idade adequada para o ensino então eles acabam evadindo enfim o meu pós-doutorado foi sobre epistemicídio e eu vou publicar até dezembro creio que sai a publicação do meu livro então atualmente eu estou como chefe de gabinete geral lá do Instituto Nacional de Educação de Surdos e nesse momento o INIS está preocupado principalmente com a melhoria da qualidade da educação dos surdos para que a gente possa estar ampliando e o INIS ele já tem quase 3 mil alunos na educação básica são mais ou menos 400 no curso de pedagogia tem uns 600 a 800 alunos e na educação básica somando tudo isso os alunos dá quase 3 mil alunos porque ainda tem os alunos do mestrado com foco no profissional da educação bilíngue e a gente reserva vagas para surdos então 50% das vagas são reservadas para surdos no ensino superior sendo que o ensino básico ele é todo focado para surdos e lá também nós possuímos a EJA porque a gente sabe que precisa ter esse foco para que as crianças possam se desenvolver e no caso os adultos também então sou casada tenho 3 filhos lindos são ouvintes os 3 mas todos sabem língua de sinais adoro tomar café e é basicamente isso sobre mim maravilha 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 boa tarde eu sou Biratã Cis vou fazer minha descrição sou homem preto tenho cabelo dread pequeno estou vestindo uma camisa bem colorida com traços africano estou de calça jeans sapato preto e de óculos e eu estou coordenador da Pai Rio e minha trajetória eu sou professor de música e comecei minha história na Pai no final da década de 90 não sou velho não comecei cedo comecei com 18 anos na Pai de Salvador acho que dá para ver meu sotaque de baiano então comecei minha trajetória na Pai Salvador atuando na área de arte como educador como professor e desde sempre trabalhei na perspectiva da inclusão até porque a inclusão é ampla foi um lugar que eu me senti incluído também eu venho de movimento social comecei com 12 anos de idade de movimento social comunitário e aos 18 anos uma pedagoga desse movimento cultural viu que eu tinha perfil para educador para líder e me indicou para trabalhar da Pai e aí eu não tinha conhecimento da causa da pessoa com deficiência intelectual múltipla e no começo foi muito interessante até porque ninguém me falou que eu não podia fazer algumas coisas então eu pude fazer muitas coisas por não saber né isso é importante porque eu sempre digo que muitas questões não são da pessoa com deficiência são dos profissionais que limitam as pessoas e como eu não tinha nesse início esse conhecimento de saber que tinha limitação então eu tenho muito orgulho de ter feito muitas coisas positivas para a inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho na cultura na arte nós tivemos a primeira companhia que teve reconhecimento na carteira de trabalho nós tivemos a primeira companhia que conseguiu fazer uma turnê na Europa no Chile rodou o Brasil todo conseguiram ter relatos de mães dizendo que não imaginava que o filho dela que tinha deficiência que seria a pessoa que daria a ela coisas que ela nunca imaginou de estar viajando de estar apresentando com artistas renomados como Ivete Sangalo como Saulo de construir sua casa com o dinheiro que recebia dos seus cachês e nessa perspectiva a gente também tem o orgulho de dizer que a PAI trabalha em pessoas com deficiência e o movimento apaiano ainda é um pouco segregador né gente porque trabalha especificamente com pessoas com deficiência e minha luta a vida toda é que a inclusão tem que ser feita então desde nos anos 90 que a gente traz pessoas sem deficiência e com outras deficiências para dentro da PAI foi difícil no começo mas nossa companhia era inclusiva então tinha pessoas sem deficiência pessoas com deficiência pessoas com outras deficiências e hoje há dois anos eu estou na PAI Rio estou como coordenador de assistência social e essa gestão que tem dois anos no qual está eu está a Janaína que também é baiana tem a nossa superintendente que também é baiana que veio para cá para mudar o direcionamento e trazer essa perspectiva de abertura de trazer novas possibilidades e tirar a PAI Rio de uma a PAI Rio está dentro de um de um processo de 13 anos de intervenção então nós vimos também com esse objetivo de reordenar a PAI Rio e acabar a intervenção que esse ano acaba a intervenção da PAI Rio estamos felizes de estar conseguindo isso e a PAI Rio se tornar um espaço mais inclusivo até porque nós cobramos muito a PAI Rio é a primeira PAI do Brasil para quem não sabe temos orgulho disso a PAI Rio vai fazer 70 anos no ano que vem e hoje nós temos no Brasil mais de 2.300 a PAI que é fruto da PAI Rio e nós queremos voltar a ser referência e trazendo a inclusão e a diversidade como pauta principal até porque na PAI Rio a inclusão a diversidade é ampla em todos os sentidos tanto a pessoa com deficiência como racial como de gênero em todos os sentidos nós queremos a diversidade e a inclusão e é privilégio estar aqui hoje com vocês muito obrigado Rio Olá gente boa tarde desculpa a minha voz é porque o ar-condicionado deixou um pouquinho assim mas faz parte então eu sou Janaína Candeia sou uma mulher preta retinta estou com o cabelo preso meu cabelo é escuro e crespo estou usando um macacão marrom estou com brincos grandes e coloridos e com uma pulseira marrom no punho e um bracelete no braço então eu atuo enquanto assistente social na PAI Rio como dá para perceber pelo meu sotaque eu sou soteropolitana além de assistente social eu sou artista da dança e esse lugar de ser artista da dança é muito interessante trazer aqui porque eu começo nesse mundo da inclusão da pessoa com deficiência intelectual e múltipla através do lugar de educadora social e foi na base na ponta tendo contato direto com as pessoas com deficiência que eu pude entender o que é essa tal de inclusão porque eu acho que a gente fala muito sobre inclusão 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 e eu defendo que inclusão não é apenas você pegar a pessoa com deficiência e colocar no espaço e falar está incluído não é isso eu acho que para a gente falar que a gente está fazendo o processo de inclusão o primeiro passo é a gente reconhecer esse indivíduo enquanto pessoa e a partir daí a gente vê as questões arquitetônicas as questões da legislação dos direitos e também as questões atitudinais eu sou assistente social atuo como assistente social na PAI Rio e uma coisa que eu percebo muito atendendo as famílias é no caso bem específico de pessoas com deficiência intelectual muitas pessoas com deficiência intelectual não conseguem concluir nenhum ensino fundamental pela ausência de mediador nas escolas públicas então é uma coisa para a gente pensar porque às vezes tem a questão da vontade do incentivo da família mas não tem o acesso ao direito então quando a gente fala de inclusão a gente tem que voltar um pouquinho e pensar também nesse lugar né que é muito complicado aí falam assim muitas famílias falam comigo Janaína mas eu levo meu filho minha filha para a escola e chega lá ele está incluso e excluso está dentro do ambiente escolar mas não consegue participar das atividades porque a gente não tem ainda né uma equipe um corpo profissional capacitado e quantitativo falando de quantidade né para estar dando suporte para essas pessoas então quando a gente fala de inclusão eu penso muito nessas pequenas questões que não são pequenas né que impossibilitam muitas vezes o acesso então na Pai Rio a gente não trabalha dentro da política da educação nós trabalhamos dentro da política da assistência social e a gente visa a questão da convivência e do fortalecimento de vínculos e quando a gente fala de convivência a gente está falando de inclusão e aqui eu vou só finalizar minha fala falando na questão da inclusão atitudinal porque eu percebo e ouço muitos relatos de uma questão que pra mim é o que a gente tem que trabalhar muito que é a questão da humanidade por exemplo você pode ter um equipamento completamente estruturado mas se você não trabalha as questões atitudinais muito possivelmente a pessoa com deficiência pode exadir por não se sentir parte como assim Janaína não se sentir parte muitas pessoas relatam né porque eu trabalho diretamente no atendimento com as famílias que às vezes tem aquela escola que tem até o mediador tem isso tem aquilo mas o profissional que às vezes pode ser até capacitado tem aquele tratamento diferente tem aquele tratamento excludente por isso que eu reafirmo a importância da capacitação continuada e a importância de espaços como estes de troca porque a gente precisa aprender e humanizar essas pessoas tem um conceito de Kimberly Crenshaw que é o conceito de interseccionalidade e que Carla Cotireni que é um assistente social baiano rapidinho que é um assistente social baiano assim como eu ela vai escrever um livro falando sobre interseccionalidade e o que é isso em linhas gerais ela vai falar das avenidas identitárias eu sou uma mulher preta mas eu não sou só uma mulher preta eu sou uma mulher preta nordestina heterossexual que atua enquanto assistente social então como ser humano eu sou um ser complexo quando a gente fala de pessoas com deficiência a gente tem que enxergar as pessoas como seres complexos também então a gente tem que entender que elas tem esses atravessamentos isso porque o que é que eu percebo enquanto uma pessoa sem deficiência que estou dentro desse movimento às vezes a gente para nessa questão assim uma pessoa com deficiência e é apenas isso você limita a pessoa apenas nessa condição e não a gente tem que entender essa questão da interseccionalidade porque quando a gente começa a entender isso a gente começa a olhar para a pessoa e entendê-la enquanto sujeito e um outro ponto só para fechar eu estou fazendo pós-graduação desculpa eu fico um pouco nervosa estou fazendo pós-graduação na gestão do SUAS e eu sempre reafirmo esse lugar de artista porque as pessoas falam mas não tem nada a ver a questão da arte com a questão do serviço social e eu sou uma pessoa periférica e o instrumento de emancipação social na minha vida foi através da arte e eu acredito na arte na educação no esporte como instrumento de emancipação social também então eu acho que quando a gente fala de inclusão a gente tem que pensar em todas essas esferas e eu acho que espaços como esses é muito importante porque para mim que sou uma pessoa típica entre várias aspas eu já me sinto um pouco amedrontada com a academia tenho medo de verdade tenho medo porque infelizmente é um ambiente que para mim é muito hierarquizado sabe aquela coisa assim eu tenho medo de sei lá estar falando errado tenho medo de eu acho que o medo de errar assim porque a academia muitas vezes a gente coloca as pessoas que acessam num lugar de semideus e muitas vezes as pessoas se colocam assim também então eu acho que ter debates como estes dentro da academia é importante porque de novo eu trago a inclusão também tem a questão da barreira atitudinal e a gente tem que começar a se olhar e a discutir coletivamente para a gente pensar as questões de atitudes porque não adianta tem todo mundo aqui tem mediador tem intérprete não sei o que mas na hora da sala de aula se a gente não tiver esse diálogo ninguém vai querer fazer atividade com aquela pessoa por exemplo e finalizo minha fala aqui gente obrigada maravilhosa e a Carla Cotireni é minha guru também adoro pegando o gancho da fala da Jaqueline Janaína perdão desculpa da Janaína ela falou de barreiras atitudinais a gente tem leis hoje em dia muito mais contundentes em relação à inclusão mas a gente precisa exatamente quebrar essas barreiras e aí entra uma palavra que a gente ouve muito hoje em dia que é o capacitismo a luta anticapacitista e aí agora eu queria jogar aqui para os meus companheiros aqui de roda e se todos se sentirem à vontade quem se sentia à vontade para falar exatamente assim primeiro explicar para as pessoas de repente nem todos aqui entendem a gente ouve muito falar campanha na luta anticapacitista a gente tem que lutar contra o capacitismo mas primeiro explicar o que é isso que atitudes são essas e essa relação com essa barreira atitudinal o Newton falou falou que às vezes a gente é capacitista não está percebendo que está sendo capacitista às vezes um elogio sabe soa como uma maneira que é para a pessoa com deficiência uma atitude capacitista então a informação esse espaço aqui é um espaço mesmo de aprendizado de troca então acho que a gente tem que começar daqui dessa palavra que a gente ouve tanto hoje em dia quais são essas atitudes o que a gente pode fazer para lutar contra isso no dia a dia eu fiquei muito mexida ontem estava aqui lendo me preparando para hoje e eu vi uma postagem do Ivan Barom para quem não sabe Ivan Barom é uma pessoa com deficiência um militante um ativista maravilhoso ele estava lá subindo a rampa com o presidente Lula no dia da posse e ele vem sofrendo ataques recorrentes de um comediante que eu não vou citar o nome dessa pessoa aliás esse comediante ele vem tratando a pessoa com deficiência com muita perversidade e dizendo que isso é liberdade de expressão e é arte bom eu sou artista Janaína é artista o Biratã também é artista a gente sabe que a arte passa muito longe disso a arte é inclusiva o que ele faz de fato está muito longe de ser arte então eu vou jogar aqui para vocês agora quem deseja começar Patrícia professora fiquem Patrícia então bem é interessante essa sua fala é falar sobre o capacitismo é voltado para as pessoas com deficiência nós da comunidade surda a gente utiliza esse conceito de audismo né conceito de audismo que é como se fosse algo contra a comunidade surda né nós temos vários tipos como por exemplo o racismo né contra os negros é sexismo contra gêneros e tem o audismo também né o audismo é contra a comunidade surda temos também o audismo estrutural né familiar audismo na educação várias vertentes e às vezes por exemplo é às vezes em algum momento familiar tem gente que chega para mim falar precisa voltar para fono precisa praticar né aprender a falar melhor aí eu falo primeiro você precisa aprender libras para se comunicar comigo né aprende libras e está tudo certo e a gente consegue né é mais essa questão da barreira linguística e a língua de sinais para mim é muito clara e também às vezes ah é surdo ah é uma pena que você seja surda você é tão bonita né já escutei muito isso ah é uma pena você ser surda mas assim eu posso ser surda eu posso ser linda por que não mas sempre esse mais esses mais mais utiliza-se o e né outro exemplo que eu posso citar é antigamente assim é uma piada né quando eu era nova eu tinha aproximadamente 18, 19 anos e tinha um rapaz que eu estava paquerando e ele né chegou a falando ao pé do ouvido aí eu falei peraí eu sou surda ele ia aí ele fugiu aí eu nossa fugiu porque eu sou surda mas também perdeu a oportunidade de estar com uma grande mulher é isso e é isso são algo são coisas assim isso é o audismo sabe e as pessoas tem também a surdofobia é quando eu cheguei no aeroporto uma vez e estava uma fila né eu estava na fila de prioridade cheguei na fila de prioridade falei sou surda aí as pessoas ai meu Deus calma aí e me deram um papel eu falei não eu estou no meu lugar de prioridade assim como todos né mas as pessoas ficaram com dedos comigo eu falei é só escrever não sabe libras é só escrever e está tudo bem então são essas diversas situações e quem quiser complementar obrigada exatamente as barreiras são muitas a gente tem que quebrar a gente tem que trazer coisas com naturalidade também ver a pessoa com deficiência como outro ser humano qualquer né como qualquer ser humano ah tá bom não sei libras vamos lá vamos escrever ah estou numa consulta com um médico né eu tenho um amigo meu que é médico clínica de família e é isso chegam pacientes lá surdos a gente tem que se comunicar a gente tem que achar uma maneira de se comunicar né seria maravilhoso e um dia a gente chega lá de que a gente vai aprender libras lá desde dos primeiros anos da educação e também complementando mais uma situação que aconteceu já complementando o que você está falando na situação no médico passei no concurso não lembro qual concurso acho que do do Estado de Minas Gerais passei no concurso e precisava né que eu fosse avaliada e comprovasse que eu era surda aí o médico me perguntou mas como que você consegue estudar como é que você conseguiu estudar pedagogia eu falei como que você conseguiu estudar para medicina também é isso é isso médico sempre acha que sabe mais e somos todos iguais está sempre sendo superior maravilha vou passar aqui para a professora Oi é essa são inúmeras situações né na área médica é sempre um problema a gente passa toda hora por por situações que você pensa que médico ele deveria ter um mínimo de conhecimento né mas são eu já fui a médico que era para outra especialidade me botaram para oftalmologia porque afinal cego só precisa de oftalmologista né gente para que para que outro a minha filha eu tenho uma filha né eu não falei mas eu tenho e ela está aqui é essa que está de lilás aqui na frente é eu passei por algumas situações com ela é muitas vezes até de acompanhante porque eu já ouvi quando ela era muito pequenininha mas como assim você vem sozinha com o filho para o médico por que que não vem com a acompanhante eu disse ué mas a acompanhante dela sou eu mas você é cega ué mas a mãe dela é cega e quem tem que fazer procedimento é médico é enfermeiro não é mãe que tem que fazer procedimento mãe está ali para acompanhar a criança procedimento é o profissional que tem que fazer é e a gente vai é uma explicação toda hora eu acho que que essa coisa do preconceito do capacitismo a gente tem que estar justificando explicando o tempo todo são pessoas que chegam perto da gente e nada nada contra viu Patrícia mas as pessoas acham que o cego ele também é surdo então as pessoas gritam no teu ouvido é é gritam te puxam aí você vai descer do ônibus as pessoas querem te colocar no colo para você descer segura as suas duas mãos você não consegue se movimentar direito porque segura a mão que você está com a bengala e a mão que você usaria para segurar para descer né só que se você reclama as pessoas ainda acham que você é mal educado é grosso e não merece ser não merece ajuda né é isso que a gente escuta o tempo inteiro outro dia eu estava chegando em casa aí uma pessoa virou para mim e falou assim na rua você conhece muito bem essa rua né aí eu não tinha certeza que era comigo fiquei quieta ei moça você conhece muito bem essa rua eu continuei quieta afinal de contas poderiam ter várias moças ali pela rua né aí ele veio bateu no meu ombro e falou assim eu estou falando com você aí eu disse ah tá aí eu falei assim ah conheço eu moro nessa rua aí ele é porque outro dia eu tentei te ajudar e você não quis a minha ajuda você você brigou comigo eu disse ah tá não não briguei com você não eu só disse que não precisava foi só isso só que isso dá tanto trabalho que muitas vezes você acaba optando em quer me ajudar então me ajuda porque gente você leva muito tempo pra conseguir explicar que não precisa e é isso o tempo todo né eu não me incomodo quando a pessoa chega pra mim e me diz assim olha eu posso te fazer uma pergunta eu não me incomodo porque eu sempre penso que quando a pessoa está me perguntando ela tem interesse em conhecer eu sempre digo assim porque tem umas perguntas né gente que não dá pra responder aí eu sempre digo assim olha perguntar você pode pode ser que eu não te responda é porque tem umas perguntas que você olha pra um lado pro outro e diz assim e agora como é que eu respondo? porque tem gente que pergunta pra você assim como é que você toma banho como você come como você engravidou né aí como você engravidou geralmente a gente põe ué do mesmo você tem filho do mesmo jeito que você né não tem diferença não tem diferença então são são coisas que a gente tem mas eu acho que infelizmente o Brasil tem um problema sério que é falta de informação a gente tá já em 2023 mas nós continuamos tendo falta de informação e hoje a gente tem muitas muitas leis né não é falta de lei lei a gente tem demais nem todas são cumpridas né esse é um grande problema mas eu acho que hoje em dia o maior problema que a gente tem são as atitudes são as barreiras atitudinais porque mudar pensamento mudar cabeça é difícil e as vezes a gente não consegue mudar nem dos nossos familiares e nem das pessoas que trabalham com a gente porque muitas vezes eu por exemplo trabalho no local que eles cismam cismam em me entregar as benditas folhinhas e aí durante muito tempo quando eu não queria me aborrecer eu pegava dobrava e colocava na bolsa se eu achasse que era interessante eu pedia lá pra alguém ler e tudo bem mas hoje em dia eu não faço mais isso porque não faz sentido gente aquela folhinha eles não fizeram na mão não é escrita manual pra fazer aquela folhinha pra entregar aquela folhinha eles fizeram no computador eu insisto em dizer pra eles é só me enviar por e-mail eu leio o e-mail ah mas porque a gente não tem impressora braile gente pelo amor de deus eu não tô pedindo ninguém pra me entregar material em braile o tempo todo não me manda por e-mail que eu vou ler aí agora eu digo pra eles não eles nem me entregam mais geralmente não eu não vou pegar eu falei um dia eu não vou pegar como assim pediram pra entregar pra todo mundo inclusive pra você eu disse não mas eu não vou pegar não porque isso pra mim não tem utilidade eu posso ler tranquilamente sozinha se eu receber por e-mail é só me enviar por e-mail então são umas coisas muito pequenas que as vezes as pessoas se prendem não porque pra eu entregar o material pra genia eu tenho que ter isso aqui em braile na escola do município isso aqui não sei o que não gente você pergunta se você tem dúvida chega pra pessoa e fala olha como é que a gente pode fazer isso pra você é ouvir a pessoa é procurar saber qual é a melhor forma de resolver a situação e não simplesmente pensar que do jeito que você que você vai vai fazer da mesma forma que você faz pra todo mundo tá solucionado a gente não tá mais lá no tempo da integração onde a pessoa com deficiência era quem tinha que se virar e resolver suas situações né então se você tem uma pessoa com deficiência do lado acredita nela e pergunta pra ela o que é melhor como você pode ajudar e qual a melhor forma de ela receber a informação porque ela vai te dizer com certeza provavelmente a maioria das pessoas vão dizer algumas talvez não consigam dizer mas alguém que esteja com ela um acompanhante o cuidador vai dizer qual é a melhor forma a gente tem que procurar ouvir as pessoas parece que não acreditam na autonomia e na independência da pessoa com deficiência né ela tem sempre que tá se provando o tempo inteiro né então é isso é só perguntar a gente teve dúvida como que eu devo me referir a você você precisa de ajuda é só perguntar tem uma questão que eu observo muito com as pessoas com deficiência intelectual mas que eu acho que a gente pode abranger para as demais deficiências né que é a questão da infantilização tratar a pessoa com deficiência como se ela fosse criança por exemplo nossa você tem filho é uma mulher adulta enfim então tem esse lugar da infantilização que a gente percebe muito e a gente trabalha né de crianças até idosos a gente atende e tem alguns usuários que na política a gente chama assim que falam às vezes a gente se pega tendo esse tipo de comportamento sem querer e aí a gente corrige e aí a gente fala ah porque os meninos não sei o que e eles falam eu não sou criança não e aí a gente olha assim e fala é tem esse lugar da infantilização sim e no caso das pessoas com deficiência intelectual tem essa questão intelectual que acentua ainda mais a infantilização e a descredibilização e isso é uma coisa que a gente fala muito a gente teve um projeto uma campanha na verdade que a gente falava sobre abuso e exploração sexual né e as pessoas com deficiência intelectual é um público que ele é alvo principalmente por essa por esse lugar porque muitos não vão ser credibilizados aí vai falar assim ah meu tio tocou aqui tocou ali ah essa menina está inventando e a gente escuta relatos disso por serem pessoas com deficiência intelectual então suas dores as suas questões muitas vezes são colocadas no canto assim tipo ah está inventando a gente tem um grupo de convivência que a gente está escrevendo um livro com algumas mães para que elas falem sobre elas em primeira pessoa né porque a gente trabalha com a centralidade na família e teve um relato que me tocou muito está no livro então é permitido falar publicamente né porque a gente não divulga os atendimentos enfim e aí o que acontece no hospital quando a filha dela nasceu sendo uma pessoa né com síndrome de Down falaram para ela nossa a médica sua filha é mongozinha a médica falou isso para ela sua filha é mongozinha aí às vezes a gente fica mas é um curso de saúde não tem necessidade de ter esse tipo de debate tem sim tem sim porque médico não é semideus médico precisa aprender igual a todo mundo e aí essa família falou trouxe isso no grupo né e colocou isso também isso vai estar no livro que vai ser lançado em dezembro inclusive e aí ela falou Janaína aquilo me doeu tanto porque eu pensei se um médico se uma médica olha para mim falar isso o que é que vai ser da minha filha na sociedade e naquele momento tem outras mães atípicas também a gente conversou mas a gente ficou meio que sem respostas porque tem essa questão da informação tem que ter acesso à informação médico tem acesso à informação mas a esse tipo de informação específica é um processo de mudança de postura mesmo e é como ela falou essa questão mudar pensamento é muito difícil porque às vezes dentro da própria família a gente faz um trabalho de desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e muitas famílias falam para a gente assim poxa mas para mim é tão difícil porque eu vejo meu filho como incapaz mas será que essa mãe esse tio essa cuidadora enfim cuidador está vendo essa pessoa como incapaz porque ela é má não muitas vezes é porque ela já ouviu muitas vezes que aquela pessoa não vai conseguir fazer nada não sei o que e acaba reproduzindo e super protegendo então esse processo de mudança de postura de mudança de cultura é muito complicado e a gente tem que estar ali devagarzinho dia após dia fazendo esse processo e uma outra coisa quando a gente fala de capacitismo tem a questão do estereótipo por exemplo as pessoas que usam cadeira de rodas a gente tem um a gente tem um GT que é um processo de formação continuada dos profissionais a gente estava discutindo sobre capacitismo e a gente estava falando justamente sobre isso pergunte se a pessoa quer ser ajudada porque é invasivo você pegar a pessoa e simplesmente carregar e tirá-la da cadeira sem perguntar se ela quer ser ajudada e aí nesse debate as pessoas estão falando mas ajudar agora é um problema e aí a gente deu um exemplo imagine eu estou andando e alguém me carrega do nada sem me perguntar se precisa e aí a gente deu esse exemplo pensa aí você está andando você está andando aí a pessoa percebeu que sei lá você está com machucado no pé e está tendo dificuldade para andar é uma pessoa que você não conhece que você nunca falou vai lá e te carrega te carrega no nada sem falar te carreguei aqui para te ajudar isso é uma invasão isso invade e a gente vê essas pessoas nesse lugar assim tão distanciado que é isso que eu percebo como se fosse uma coisa assim não é muito distante que a gente não consegue humanizar e ter empatia mesmo de pensar porque quando a gente trouxe esse questionamento que a gente voltou aí a pessoa falou é realmente eu não ia gostar que me carregasse eu falei acho que ninguém ia gostar de estar andando e do nada tipo vou te carregar aqui então são essas questões e uma coisa também que eu falo muito isso em relação ao racismo que o povo fala você fala de racismo porque você é preta eu falo é também porque eu sou preta mas além disso é uma área de pesquisa gente eu estudo isso mas não é porque eu sou preta que eu estou falando de racismo e as pessoas não negras não vão falar essa questão do combate ao capacitismo é uma luta da sociedade de modo geral todo mundo tem que estar engajado porque às vezes eu acho que a pessoa fica se esquivando tem esse conceito de lugar de fala que as pessoas estão deturpando o que é o lugar de fala eu não posso falar sobre ser uma pessoa surda sobre a vivência de ser uma pessoa surda porque eu não sou uma pessoa surda então eu não tenho essa experiência eu não vou poder falar da experiência me corrijam se eu estiver errada mas isso não me isenta de estar nesse processo de combate ao capacitismo e das demais formas de operação então é nesse lugar que eu acredito e que eu entendo a gente não pode ficar se distanciando tipo não é comigo não então deixa lá só complementando o que a Janaína acabou de falar nós temos que estar todos comprometidos com a causa nós temos um capacitismo recreativo também que é importante acho que é importante todos nós estarmos atentos hoje há muito tempo eu venho sendo chato porque as vezes nós estamos no nosso meio de amigos familiares e aparecem as brincadeiras capacitistas João Sem Braço você é um João Sem Braço e aí todo mundo dá risada ninguém fala por que João Sem Braço ou senão se alguém está em situação que está muito imperativo de alguma forma vou matricular você na PAI bota na PAI ali para brincadeiras que está no nosso cotidiano dos nossos amigos das nossas famílias que as vezes a gente acaba compartilhando acaba tendo sorriso acaba tendo porque quando a gente sorri e ninguém pontua nada você está concordando então é importante como a Janaína falou que não é porque eu não tenho uma deficiência que eu não possa pontuar certas coisas então eu há muito tempo eu sou chato quando eu vejo essas brincadeiras aí eu já paro já falo mas por que isso mas por que é desnecessário essa brincadeira até para as pessoas se tocarem que aquilo não tem lógica não tem o porquê você está comparando algo de uma pessoa que tem deficiência para a coisa para as pessoas que estão dando risada para ficar fazendo essas piadas como falou aí as pessoas hoje querem ganhar dinheiro pela questão dizendo que a liberdade da arte fazendo piada com questões que não são piadas então acho que é importante que todos nós como a Janaína falou não é porque o racismo não tem não é porque eu sou eu sou branco eu tenho que ser antirracista do mesmo jeito porque não é porque eu não sou negro que eu vou concordar com as atrocidades que foram feitas então é do mesmo perspectiva da pessoa com deficiência de um modo geral nós temos todos que tomar a frente e lutar e estar debatendo e combatendo tudo que for de negativo só queria complementar a fala dos colegas em relação a essa questão do capacitismo a gente tem alguns causos lá no EBC relativos a isso por exemplo tem um amigo que ele conta que quando ele sai para almoçar com colegas cegos eventualmente o garçom pergunta para ele bom você pode falar para ele o que ele vai querer não fala diretamente com a pessoa cega tem outras situações que acontecem também um dos meus alunos me relatou uma vez que ele é um aluno com baixa visão e ele estava no ônibus ele enxerga a uma distância muito curta muito pouco que ele consegue enxergar e ele estava no ônibus olhando fixo em uma direção qualquer porque ele não consegue enxergar muito além do que aquela distância muito curta e tinha uma pessoa na direção dele e perguntou porque ele estava encarando ele aí tem umas situações assim que acontecem recentemente eu vi um vídeo também de um rapaz cego que entrou no vagão exclusivo de mulheres e ele foi expulso do vagão ele foi empurrado ele estava com uma bengala e alguém uma mulher empurrou ele com truculência e fez ele cair fora do vagão do metrô então tem umas situações que misturam um pouco de ignorância falta de conhecimento e em alguns casos até preconceito mas eu acho que a grande maior parte na minha opinião é a falta de conhecimento é você desconhecer aquilo que é diferente aquilo que você não está habituado e a gente acaba cometendo muitas gafas também mesmo a gente que trabalha numa situação especializada muitas vezes vezes a gente comete eu lembro que você citou das gafas não cometi nenhuma gafa hoje mas a gente eventualmente faz isso a gente esquece dessa questão que a gente está lidando com uma pessoa com deficiência e acaba não observando certas regrinhas que você tem que obedecer para lidar com essa pessoa então na minha opinião a gente não pode levar tudo como preconceito eu acho que a grande maioria é falta de conhecimento falta de informação que a gente precisa divulgar mais como lidar com essas pessoas e eu acho que isso falta muito no Brasil a gente peca muito nesse aspecto endossando o que o Wagner estava falando a questão também acho que a grande maioria é por falta de conhecimento mesmo eu fui criado por um padrasto cego agradeço a Deus em primeiro lugar até onde eu cheguei e por ele também porque ele foi o chefe de família ali aprendi muitas coisas com ele a respeito da pessoa com deficiência visual e uma vez por incrível que pareça para a pessoa que é vidente a gente fala pessoa vidente é pessoa que enxerga vidente a questão tem gente que tem preconceito sim mas a falta de conhecimento faz com que a pessoa que é vidente acabe limitando a condição da pessoa com deficiência ela impõe uma limitação para a pessoa sem saber se a pessoa é capaz ou não na maioria das vezes é muito mais capaz até do que a pessoa vidente uma vez eu fui ao otorrino eu peguei o ônibus cheguei no Meia aí tinha uma pessoa cega e eu a ajudei a descer do ônibus e eu não sabia ao certo onde que era a clínica aí a pessoa cega falou para mim você quer ir onde? eu falei pô, eu estou querendo ir à clínica eu fui guiado por um cego ele foi e me levou até a clínica eu queria que o que pareça ele entra na primeira esquerda tem o banco do Bradesco logo à frente depois você vai atravessar a linha de trem e na segunda rua à esquerda a clínica que você procura é lá e eu olhei assim eu falei caramba entendeu? como eu iria imaginar uma pessoa cega e me guiar mas a pessoa ela é capaz a gente que trabalha diretamente com a pessoa com deficiência visual por exemplo existem vários tipos de deficiência eu como já falei tive meu padrasto de 9 aos 16 anos convivi com ele ela é muito capaz ele tocava teclado e pistão um teclado numa mão e um pistão na outra e foi assim que ele fazendo shows em Serestes alimentava a casa junto com a minha mãe então a pessoa com deficiência ela é capaz a questão é a gente não dar limite limitar a pessoa com deficiência porque ela é muito capaz é isso eu só queria falar do que os meninos disseram do que o Wagner e o Alex falaram que a gente tem muita falta de informação sim mas a falta de informação quem quer aprender você explica a pessoa aprende mas existem pessoas e às vezes às vezes pessoas que estão nas instituições públicas que elas não querem aprender elas fazem questão de repetir os mesmos erros as mesmas situações quando eu fiz é claro eu fiz magistério num tempo que não era inclusão era um tempo de integração que ou a gente dava o nosso jeito ou você não se encaixava em lugar algum você tinha as instituições que dizia assim ah eu vou te aceitar mas era quase falar assim ó eu te aceito mas você se vira só faltava falar isso em alguns lugares e aí eu fui fazer normal num colégio aqui num colégio estadual do centro do Rio e aí tinha uma secretária gente a mulher ela ela passou eu fiz três anos no colégio ela fez questão de três anos me me massacrar todas as vezes que eu chegava na secretaria e pedia alguma coisa se fosse ela ela não me atendia não me respondia não colocava o papel por exemplo em algum lugar que eu conseguisse pegar ela fazia de maldade mesmo eu precisava sempre ir com alguém sempre porque sozinha era um problema isso foi desde quando eu fiz a minha matrícula até o final do curso só que aí naquela época eu era jovem eu era terrível eu vou falar porque a filha agora já é mais velha né já posso contar aí quando eu terminei eu fui lá e disse pra ela falei que queria falar com ela tinha gente comigo né ela não podia dizer não podia mandar falar que não tava porque tem isso também né aí eu cheguei e falei assim olha só eu vim aqui te dar uma informação eu estou concluindo o terceiro ano você tentou mas você não conseguiu eu seguir só que infelizmente eu queria te dar o convite da minha formatura especialmente pra você só que como eu não vou participar aí você vai ter que contar com alguém te convidar né porque de mim você não vai ganhar mas eu fiz questão de ir lá e dizer pra ela porque gente ela tentou desde o início ela não queria aceitar minha matrícula ela me falou que não não era preparada e não queria e ela tentou os três anos então assim tem disso também porque incluir não é não é você colocar o aluno dentro da escola e também incluir não é o que todo mundo tá dizendo aqui não é só escolaridade né incluir é em tudo em todas as áreas a pessoa tem que tá incluída em todos os espaços né e se você coloca numa numa universidade numa escola de ensino fundamental ensino médio o aluno não é daquela turma o aluno não é só daquele professor aquele aluno é aluno da instituição inteira a instituição precisa é vestir essa camisa e partir pra fazer essa inclusão acontecer de verdade não é simplesmente ah porque ele precisa de material ampliado ah ele precisa de material em áudio ou material em braile ah ele precisa de um de um é de um intérprete é não é só isso é sempre ouvir e procurar fazer o melhor e entender aquela pessoa como parte do ambiente e todo ambiente precisa participar desse movimento é um movimento para todos não é um movimento só para uma parte bem a gente ficou alto agora a gente vai fazer agora uma última rodada de perguntas na verdade são só não perguntas diretamente um comentário né eu vi uma pesquisa ontem bem recente que o IBGE divulgou no início de julho que ele estima que no Brasil exista dos 18 milhões e meio de pessoas com deficiência e aí desses 18 milhões de pessoas com deficiência contando dos dois anos de idade até a fase adulta desses 18 milhões de pessoas com deficiência só uma em quatro conseguem terminar o ensino básico obrigatório e só em menos de 15% consegue chegar ao nível superior e pós-graduação muito menos ainda né eu aí dentro dessa dessa reportagem que eu vi eu achei super interessante daí que vai partir a nossa rodada final de perguntas aqui é de que lá na USP agora bem recente também em 2023 os alunos com deficiência criaram um coletivo coletivo PCD que eles se organizaram e nesse coletivo não tem só os alunos tem os funcionários com deficiência fazem parte docentes então eles estão se organizando e reivindicando isso que a professora acabou de falar né que o espaço não é só a sala de aula é toda a universidade né pra começar e aí agora a gente está falando assim de como a gente inclui a gente aceita aquele aluno com deficiência no nível superior na pós-graduação e aí como é que a gente vai ajudá-lo a permanecer ali o que a gente precisa mudar pra que aquele aluno não consiga concluir eu achei muito bacana quando o Wagner falou no início né da aluna dele que concluiu o mestrado e que trouxe ainda como resultado do mestrado dela né um produto né a pesquisa dela que vai ajudar muita gente né olha só quanto que a gente está perdendo olha só o quanto a gente limita a pessoa com deficiência né então nessa rodada final a gente tem um tempinho meio apertado aí eu queria pedir pra vocês falarem assim de forma um pouquinho mais rápida né sucinta o que que vocês acham o que que precisa mudar né dentro né da escola da universidade pra permanência desse aluno com deficiência pra acolher de fato esse aluno né eu achei muito interessante também que a USP eu acho que isso é uma das universidades precursoras nisso tem uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento isso eu acho que é muito importante a gente começar também né e é através dessa pró-reitoria que os alunos estão se organizando também né de inclusão e de pertencimento e uma das das reivindicações dele professora exatamente vem de acordo com o que você falou né com esse abuso com esse absurdo que você sofreu em todo o ensino médio eles pedem a criação de um setor específico para atendimento de pessoas com deficiência sabe só que não pode ser também isso acaba sendo de certa forma excludente né porque todo mundo tem que tratar a pessoa com deficiência com respeito tem que enxergar com igualdade com respeito né é óbvio em casos específicos se nesse nesse setor tiver alguém que que saiba libras né enfim são são peculiaridades mas de modo geral eu acho que a formação a capacitação tem que ser do sabe do porteiro de todas as pessoas que convivem de toda comunidade escolar como eu falei no início eu trabalhei como acompanhante né terapêutica especializada durante dez anos da minha vida e a minha vivência foi de escola privada e assim como nas escolas públicas né há um sucateamento dessa profissão de mediadora as escolas não contratam pessoas especializadas capacitadas para lidar com aquela criança com aquele adolescente então há uma limitação já de início porque se ela não tem recursos como que ela vai ajudar como que ela vai auxiliar como que ela vai criar estratégias que de fato incluam aquela criança aquele adolescente no espaço escolar né então para essa última rodada nossa quem quer começar o que vocês acham que pode mudar o que precisa mudar de estratégias e ações concretas então eu acho que o que precisa são políticas públicas né direcionadas direcionadas para a deficiência né de modo geral investimento no professor né por exemplo o professor a nível federal ele tem ele para que ele possa ser bem remunerado ele tem que fazer um mestrado um doutorado para que ele possa ter um salário digno porque se você perguntar uma pessoa aí fora se ela quer ser professora ela vai dizer que não uma vez eu dentro do ônibus no na Ipanema o cara falou para mim meus pêsames porque você é professor cara ele falou isso para mim eu falei caramba e no estado realmente é é deprimente eu fui professor do estado durante bastante tempo é o salário é é é baixíssimo as condições de trabalho são ruins então como é que você vai também é incentivar uma pessoa a virar professor professora então acho que investimento no salário né investimento na na própria instituição você ter pessoas preparadas realmente para poder lidar com o público mesmo né com a deficiência é os mediadores é a a capacitação dessas pessoas as pessoas tem que amar o que fazem também né não só pelo dinheiro então é um conjunto de coisas é são políticas públicas realmente eficientes é isso que a gente está fazendo aqui hoje é importante para caramba porque muitas pessoas eu acho né que não sabiam é é esses relatos como era como acontecia né então já essas pessoas vão sair daqui com uma visão diferente você vai abordar uma pessoa com deficiência por exemplo visual você vai perguntar para ela né se tu quer ajuda já não delimitar de antemão a possibilidade dela ser independente ou não como eu dei o exemplo do meu padrasto meu padrasto era completamente independente ele até mexia em instalação elétrica por incrível que pareça ele mexia em tomada e eu tive um aluno no IBC que ele consertava o computador nem eu sei consertar e com baixa visão mas muito 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 agressiva mesmo quase cego assim então políticas públicas remuneração é e e o conhecimento passar para a sociedade o conhecimento para a própria sociedade saber lidar com a pessoa com deficiência visual e com outros tipos de deficiência né autismo é é pessoa surda né é isso aí gostaria de falar um pouquinho também sobre isso né eu acho assim primeiro é para a gente vencer todas as dificuldades você citou esses dados aí do do IBGE né assim eu tenho uma preocupação porque eu acho que para o aluno conseguir chegar no nível superior ele tem que ter uma educação de base de qualidade e aí quando a gente fala de inclusão a gente tem que primeiro pensar na educação de uma forma geral não só da inclusão né a gente investe muito mal a gente gasta muito 6% do PIB só que parece que esse dinheiro não chega onde ele tem que chegar né a gente não gasta pouco com educação a gente gasta muito porque tem pares na América Latina na América do Sul principalmente que gastam muito menos do que a gente e tem um um desempenho muito melhor no PISA por exemplo então a gente tem que começar a gastar o nosso dinheiro a nossa riqueza a riqueza do país mais conscientemente de forma mais direcionada para a educação naquilo que realmente é importante então acho que a gente está gastando errado primeiro né primeiro aspecto e aí a gente não alcança uma educação de base de qualidade se a gente não alcança essa educação de base de qualidade a gente não consegue incluir as pessoas não dá não dá para incluir então tem mais alguns dados por exemplo a gente investe muito pouco em ciência e tecnologia a gente tem alguns dados do governo que mostram que a gente investe cerca de 1% um pouquinho mais de 1% alguns entes particulares algumas empresas particulares rebatem o governo dizendo que a gente só investe cerca de 0,5% do PIB eu acho isso muito pouco tem países aí investindo 4, 5%, 6% do PIB em ciência e tecnologia então se a gente investisse mais em ciência e tecnologia a gente poderia alcançar mais essa questão da inclusão também então tem vários aspectos por exemplo ainda falando da educação básica para chegar no nível superior esse aluno tem que ser incluído onde? na educação básica falando da educação básica hoje 60% das escolas inclusivas não tem uma sala de recursos multifuncionais isso é um absurdo porque esses alunos são jogados na escola inclusiva eles ficam lá na escola inclusiva mas não recebem apoio eles ficam dentro de uma sala de aula mas o professor que está atendendo aquele aluno não sabe braille não sabe libras não sabe desenvolver o recurso educacional adaptar o material para aquele aluno então o aluno simplesmente está presente dentro de uma sala de aula mas ele não tem o aparato e os recursos que ele precisa para se desenvolver então a gente precisa pensar nessas questões vale a pena fazer uma educação inclusiva que não é inclusiva de fato vale a pena simplesmente jogar o aluno dentro de uma sala de aula só para dizer que está incluindo e aí eu vou defender as escolas especializadas nesse aspecto porque a gente sofreu a gente vem sofrendo um ataque muito grande às instituições especializadas de uma forma geral de vários setores da sociedade dizendo que nós somos segregacionistas porque a gente tem um gueto coloca os nossos alunos dentro de um gueto e não inclui eles na sociedade só que isso não é exatamente uma verdade porque você pegar o aluno e simplesmente colocar ele numa sala regular e não não ter esse apoio educacional você está incluindo ele socialmente mas a parte educacional está ficando de lado às vezes nem socialmente nem socialmente porque muitas vezes o aluno fica lá num cantinho e não tem acesso então eu tenho uma crítica muito forte para a política inclusiva muito forte porque os dados mostram que é uma tragédia uma verdadeira tragédia quando a gente pega o censo escolar a política inclusiva no Brasil ela não deu certo ela não deu certo nesse aspecto ela só fez aumentar a quantidade de alunos dentro da sala de aula mas esses alunos não são de fato incluídos na sua grande maioria óbvio que tem escolas boas tem escolas que trazem nessa inclusão de fato tem cerca de 40% delas tem um aparato para poder atender esses alunos mas 60% delas não tem olha só que número absurdo 60% desses alunos estão largados dentro de uma escola inclusiva então isso é muito sério para esse aluno chegar na universidade quando ele chegar lá na idade que ele vai plantear uma vaga na universidade ele não teve a educação de base que ele deveria ter tido ele não foi incluído de fato e não vai conseguir chegar por isso que a gente tem esses dados alarmantes que você citou porque a gente não tem essa educação de base de qualidade bom o Wagner disse tudo que eu ia falar e aí ele chegou lá na universidade e aí eu vou falar um pouquinho disso hoje eu vou falar nesse no aspecto da universidade mas vou falar mais para o lado da deficiência visual que é o que eu mais conheço tá então é mais fácil eu falar do que eu mais conheço até porque eu não trabalho com nível superior eu estudo né no nível superior eu sou na academia eu sou estudante então quando ele chega na universidade hoje em dia com o aumento da tecnologia pessoas cegas elas elas entendem de lá de alguma forma que elas podem fazer o curso que elas quiserem tá não tô julgando tá gente eu acho que se a gente tem sonho a gente deve lutar por eles só que aí tem aquele detalhe se essa pessoa não foi bem trabalhada no ensino fundamental no ensino médio porque não recebeu tudo o que precisava no ensino superior ela vai ter lacuna então aí ela muitas vezes ela decide fazer cursos muito complexos né engenharia medicina aí vocês vão dizer assim não mas não tem cego fazendo tem tem sim tem sim cego totalmente cego a vida inteira cego tentando fazer engenharia mecânica ele vai conseguir eu não sei né medicina alguns conseguiram não sei é e aí ele vai e cursos às vezes mais comuns mas acontece isso tudo que o Wagner falou e aí nas universidades públicas existe um um atendimento que quase todas as públicas federais eu sei que tem que é o NAPNI né que é um atendimento especializado que é são profissionais são professores que estão lá para ajudar esses alunos e tem no Pedro II também tem esse atendimento em algumas instituições não funcionam tá eu vou dizer uma coisa para vocês eu fiz estou terminando o mestrado eu também não precisei eu não procurei também tá mas o NAPNI de onde eu faço eu só recebi promessa eu nunca recebi um e-mail deles nenhum nem para me perguntar se estava tudo bem eu graças a Deus não precisei porque o material era muito texto tinham muitos vídeos mas os vídeos que que eram difíceis eles substituíam por outros então eu consegui ir resolvendo resolvia com a turma a minha filha me ajudou muito a orientadora ajudou muito e eu fui resolvendo mas eu não recebi nenhum e-mail deles e aí a gente tem um outro problema quando você chega nas pós-graduações a gente tem um problema com as plataformas porque a gente fala muito de inclusão na unidade na academia e blá 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 mas as plataformas são totalmente inacessíveis uma pessoa cega não consegue preencher o látis dela sozinha não consegue uma pessoa cega não consegue colocar a pesquisa dela na plataforma não dá não dá é impossível impossível se ela não conseguir ajuda apoio de alguém ela vai ficar pelo meio do caminho e aí ainda pedem e o CEP quer que você envie material cheio de imagens daqui e dali não sei o que não sei o que só que isso foge da sua realidade ah você como cega não vai usar a imagem eu vou usar eu vou usar mas a gente precisa levar em consideração que a imagem não é as fotos nem sempre são a realidade das pessoas cegas porque se eu pego um grupo de foto para usar no meu material não adianta gente eu posso ter a melhor audiodescrição do mundo eu tenho a imagem que o outro me disse que está boa eu não tenho a minha imagem porque eu não estou vendo e não vou ter nenhum aplicativo por melhor que seja vai me dar essa imagem não adianta se alguém fizer uma audiodescrição ferrada se alguém quiser puxar o meu tapete e fizer uma audiodescrição cabeluda com as informações todas erradas eu vou colocar tudo errado porque eu não tenho como conferir então eu estou falando disso que eu acho que aqui é o lugar para a gente falar dessas coisas para se pensar porque também é um movimento que se precisa fazer inclusão também nas plataformas acadêmicas maravilha é isso aí políticas públicas educação de base inclusiva plataformas acadêmicas também acessíveis por favor Patrícia é cada um já relatou aqui suas experiências e a gente aprende muito e eu também falei um pouco da minha experiência eu quando estava fazendo o curso de pedagogia não havia o intérprete de Libras nós só conseguimos o intérprete de Libras no final do curso quando faltavam dois meses para a minha formação eles colocaram o intérprete de Libras então de 97 até 2000 não tínhamos a lei de Libras e é um sofrimento a gente precisa buscar estratégias para permanência na universidade pedir aos professores artigos material resumido da bibliografia então eu ia nas bibliotecas para poder buscar os livros e fazer a leitura então os professores eles falavam e de vez em quando eu nem prestava atenção eu preferia estudar lendo do que tentando fazer leitura labial dos professores eu era uma aluna surda no meio de muitos ouvintes então a permanência era dificultosa e obviamente para mim a língua de sinais é a minha primeira língua então isso traz um conforto para o meu estudo quando eu fui para o doutorado eram duas salas e um professor surdo que sinalizava dando aula dele e na outra sala era uma desculpa aqui era uma professora que utilizava a língua de sinais era uma professora bilíngue mas ela dava a sua aula em língua de sinais e na outra sala era um professor ouvinte com dois intérpretes os dois intérpretes revezavam eu sentava ali era a minha turma e eram turmas diferentes ali na outra turma onde o professor sinalizava todos utilizavam a língua de sinais o entendimento era ali feito na hora então você podia dialogar interagir com o professor em tempo real e quando acabava a gente ficava poxa já acabou a aula sua aula é tão boa e quando a gente ia para outra aula que tinha os intérpretes de Libres a gente sentia sono era uma aula enjoada a gente sentia preguiça embora os profissionais fossem de excelência mas todo mundo ali interagia na língua oral e só os intérpretes é que ficavam sinalizando e eu ficava olhando só para o intérprete então isso trazia uma desmotivação muito grande para mim eu ficava toda hora olhando o tempo para ver se o tempo passava quando o professor falava acabou a aula nossa para mim era um alívio e eu percebi essa diferença isso no doutorado quando um professor utilizava a língua de sinais em sala de aula e quando havia o intérprete de Libres e as crianças surdas que ficam com o intérprete como? isso é impossível a criança ela não pode ficar ali com o intérprete e eu penso nisso professores que sejam usuários da língua de sinais para que haja esse conforto também para os alunos surdos então a gente precisa pensar na permanência na interação linguística que ocorre ali no ambiente porque a língua de sinais ela não é uma língua inferior os intérpretes por exemplo que trabalham em palestras em fóruns ou traduzindo materiais didáticos contato com as famílias na parte administrativa todos esses ambientes mas a sala de aula é um ambiente especial que deve ser pensado nisso o conforto linguístico a educação de surdos a educação básica a gente sabe que é muito falha algumas pesquisas por exemplo do INEP falam que a educação básica são 7.500 intérpretes no Brasil 7.500 intérpretes mas aí se a gente pensar que isso é menos de 1% formados em letras libras então são 7.500 intérpretes mas menos de 1% desses intérpretes são formados como bacharelado então a língua de sinais ela tem uma variação então por exemplo esses intérpretes talvez 2% utilizam vídeos então quando a gente vai ver a qualidade desses profissionais só 2% e como é que foi esse período da pandemia se a gente pensar de todas essas lives desse ensino remoto 2% utilizando a tecnologia para poder fazer as aulas de forma remota então a gente precisa sim se preocupar com a formação dos profissionais dos professores para que eles possam também oferecer um ensino de qualidade pensando no público surdo é isso vamos para a gente finalizar Janaína então como eu não atuo diretamente nessa parte da educação eu vou falar mais de um outro lugar que eu percebo eu sinto e observo no dia a dia que a gente não tem articulação das políticas públicas do jeito que deveria acontecer porque o que é que acontece a gente tem o BPC Loas que é o benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência enfim e aí muitas famílias falam Janaína eu não consigo falando das famílias de pessoas com deficiência intelectual não consigo levar o meu filho para a escola porque ele não aceita andar de ônibus e eu tenho que ir e voltar de Uber e eu moro em um lugar que é muito distante da escola então tem todas essas questões e eu acho que a gente precisa de uma reforma estrutural na verdade porque legislação a gente tem bastante só que na hora que a gente vai ver na prática como vocês falaram não está funcionando da forma que deveria não está acontecendo de forma eficiente não está tendo esse acompanhamento e eu acho que é necessário tanto a efetivação dessas políticas que já existem quanto pensar a articulação porque como eu disse no início as pessoas são múltiplas então para o indivíduo estar no ambiente escolar e em diversos outros espaços sociais ele precisa estar resguardado de diversas formas por exemplo essa questão de insegurança alimentar questões relacionadas a violência doméstica e familiar relacionadas ao bullying que acontece na escola e em diversos outros espaços então para ser sucinta eu penso que a gente tem que pensar nessa revisão das políticas na eficiência mesmo que elas sejam postas em prática e que sejam fiscalizadas e na articulação quando a gente fala do serviço social e da psicologia nas escolas enfim nos espaços educacionais é pensando nesse lugar também dessa articulação e é isso bom gente finalizando falar rapidamente eu acho que a educação superior a academia ainda é um lugar de privilégios no Brasil até independente da pessoa ter deficiência ou não é um lugar que ainda não é hoje muito mais acessível do que no meu tempo no tempo da maioria aqui claro mas ainda assim é um lugar que não é tão acessível você pode até ter acesso mas é muito difícil se manter também e falando especificamente da pessoa com deficiência intelectual se torna um pouquinho mais complicado porque até como o professor falou a base não é feita as pessoas não conseguem nem no ensino básico continuar não conseguem ter nem a formação básica fundamental então fica muito mais complicado se chegar no ensino superior até porque a pessoa com deficiência intelectual pega na questão cognitiva então eu acho que é um pouquinho mais complicado do que as outras deficiências não estou querendo aqui não sei se estou certo mas que possa ser entendido a pessoa eu trabalho há 27 anos com deficiência intelectual tem casos de pessoas muitos casos de pessoas que conseguem mas não é nenhum sonho das pessoas fazendo faculdade não é nem as famílias nem falam muito disso mas não tem nem essa vontade porque vê um lugar de distante um lugar como se fosse impossível de chegar porque se não consegue quando criança nem ter acesso a frequentar escola não consegue na adolescência ter acesso a escola como pensar a fazer uma faculdade então acho que as políticas já estão postas temos políticas aí as políticas do Brasil são muito bem feitas são boas mas não consegue estar sendo a aplicação ser executada né então nossa briga maior hoje hoje é fazer estar nos unindo para que essas políticas que essas questões possam ser executadas com sucesso que possam sair do papel e para a prática e é necessário momentos como esse necessário que todo mundo se junte que vá atrás vá para a câmara vá para os espaços de discussão com os nossos governantes com os nossos políticos para que essas coisas possam estar sendo firmadas de uma forma mais concreta nós temos as famílias que estão o tempo todo dizendo que não tem mediador na sala que querem sair da escola muito familiar faz o papel fica na sala muito familiar fica na sala fazendo papel muitos familiares não querem ir para a escola e querem ir só para pai então nossa briga é que a gente brigou né como sociedade para que tivesse leis para inclusão na escola que se diminua e que um dia não precise mais ter escola especial dentro da pai por exemplo nosso sonho é esse mas infelizmente ainda é necessário porque se não tiver também essas escolas não vai ter outros lugares que possam ser acessados obrigado muito obrigada gente a gente finaliza aqui então vou passar a palavra ao professor Nilton e assim só para finalizar fechar aqui eu concordo muito com com o que o Iberatão falou que é isso a gente tem a a leis e a gente tem um arcabouço que está ali pronto o que falta é execução e aí a partir de agora eu fico pensando assim eu falo isso muito para mães de alunos típicos que eu atendo também que eu não atendo só crianças neurotipos neurodiversas de que assim quando você vai na escola do seu filho geralmente as escolas estou falando de universo privado a propaganda do início do ano é assim aqui a gente tem economia você vai seu filho vai aprender economizar seu filho vai aprender a investir seu filho vai aprender a ser competitivo no mercado de trabalho e aí nenhuma delas tem uma uma propaganda de início do ano que está captando novos alunos que fala aqui é uma escola inclusiva então a partir de agora vamos pensar nisso também se a escola que eu estou matriculando meu filho é uma escola inclusiva porque acho que quando a gente começa aqui na base os pais a cobrarem se meu filho está numa escola pública começo a observar como é o tratamento daquela criança naquela escola pública se aquela mãe não sabe como a Janaina falou os direitos dela e se eu souber um pouquinho mais se eu souber orientar então a gente tem que começar por aí nessas pequenas ações porque de fato a inclusão a nível superior pós-graduação não vai acontecer se a gente não começar a modificar as atitudes desde lá da base muito obrigado bem pessoal alô João você me irrita com esse negócio de estar aqui bem pessoal vou fazer o seguinte devido ao adiantado da hora e a gente tem um coffee break agora eu gostaria que as perguntas fossem feitas pessoalmente ok eu sei que você queria falar está tudo ok vocês falam para finalizar eu gostaria de eu estou realizado porque eu e minha equipe do Nib e o pessoal do núcleo de comunicação a gente conseguiu fazer esse evento bacana a gente aprendeu muito agora ao mesmo tempo que eu estou realizado feliz eu já estou preocupado porque tem que fazer mais coisas ao longo do ano até setembro do ano que vem quando nós faremos de novo o setembro verde eu escutei vocês falando aprendi muito e vi que a palavra informação educação é muito próximo é a base de tudo eu colocaria outro ano aí é a paixão é o respeito que a gente tem que ter eu não tenho que respeitar a professora porque ela tem deficiência visual não é por causa disso eu tenho que respeitar porque ela é um ser humano eu tenho que respeitar o negro não é porque é negro porque a nossa história foi malvada com vocês tem que respeitar também por isso mas porque vocês são pessoas como eu como todos os outros deficientes auditivos também então respeito é uma palavra mágica entendeu é isso que eu acredito eu quero não é deficiente auditivo nós somos surdos surdos me falaram para não falar surdo então já me falaram errado não não é o contrário então tá de qualquer maneira eu tenho que ter respeito por você não por você ser surda mas porque você é um ser humano capaz de ter filhos e tudo mais como eu não tem diferença tem algumas dificuldades em certas áreas assim como eu tenho em outras áreas tá então eu queria agradecer a participação da plateia a participação de todos gostaria de agradecer muito vocês todos por estarem aqui por ensinarem para a gente quer falar alguma coisa ok ele está dizendo que tem material esse material vai ficar aqui não mas a gente pode olhar o material que ele trouxe tá então vamos fazer as perguntas agora pessoalmente para eles e uma salva de palmas para todos nós agradecer Se passar a rede social também é uma solução. Depois é de contato, mas tal. Tá bom. Eu queria agradecer eu e a Cida, em nome da Cida, porque nós começamos esse movimento aqui no ano passado. E a gente tem muito trabalho pela frente. Ouvindo vocês, eu tive a noção do quanto a gente não tem noção de tanta coisa. E depois eu vou fazer uma pergunta especial para o Biratã e para a Janaína. Mas eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês, que eu acho que a gente está fazendo o Setembro Verde lindo e histórico aqui, que vai começar essa mudança de cultura tão necessária. Eu não vi nessa plateia nenhum pesquisador. Estamos num centro de pesquisas. Não tinha um pesquisador na plateia. Só para pontuar. Mas muito obrigada, viu? Obrigada. 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 Obrigada.